Vamos falar do método Laser Regenera quando você está trabalhando com o TeraLaser Hoff da DMC. Por que eu estou falando do TeraLaser Hoff da DMC? É o único equipamento hoje no mundo que opera este comprimento de onda para a harmonização anofacial. O único equipamento. É por isso que a gente fala dele. A gente às vezes fala assim, ah, o curso de credenciamento Laser Regenera é no 1200? Não, pessoal. O nosso credenciamento, e até por sermos pesquisadores da área de laser, nós falamos de todos os equipamentos existentes no mercado, todos os picos de absorção, para que você, profissional da área de saúde, responsável pelo seu cliente, chegue às suas conclusões. É o entendimento da filosofia. Exatamente. E quando a gente fala em 1200 nanômetros, como o Caio acabou de falar agora, entendam. Ao se aplicar um laser com configurações adequadas de 1200 nanômetros, a sua atuação a nível lipídica é de fotobiomodulação. Hermes, não existe nenhum outro equipamento no mundo que promova essa fotobiomodulação de lipídios, para que você tenha ali uma bioestimulação autógena. Sabe o que é isso? Segurança, previsibilidade, você trazer o melhor para o seu cliente, a gente chama isso de bioengenharia tessidual.